E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E a PS Plus vai estar liberada nesse final de semana. Bora conferir? Bora! Então pessoal, a Sony informou através do seu Twitter nessa segunda-feira dia 13 que o multiplayer da PSN estará liberado gratuitamente no próximo final de semana, nos dias 18 e 19 de dezembro. Com isso, quem não possui uma assinatura da PlayStation Plus poderá jogar com os amigos gratuitamente, tanto no PS4 quanto no PS5. O período começa na madrugada de sexta-feira para o sábado a partir da meia-noite e ficará disponível até as 23h59 do domingo do dia 19, ambos os horários de Brasília. Essa pode ser uma boa ocasião para você testar os serviços e aproveitar os títulos como GTA, Call of Duty, Vanguard e muitos outros. Eu vou deixar o link da matéria aqui para vocês. Então não se esqueça, dia 18 e 19 de dezembro estará liberada a PSN, ok? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation O que você acha que você é um joinha? Abertura